Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui mais um vídeo do canal JP Games, eu sou o JP e eu estou trazendo para vocês um vídeo da última arena que teve, aos últimos minutos na verdade, e estimativas de corte para essa arena. Assim, no caso, a última arena foi feita pelo, é do, no caso, o Soldado Invernal, então acredito eu que a média aí de corte não vá muito para 3.5, 3.6, acho que no máximo vai ser assim, né, não tem tanta dificuldade. Aí no detalhe do vídeo vocês estão vendo eu fazendo a última sequência, né, da arena, aí primeiro com o Pantera Negra, né, derrotando aí o Electro. Depois é o Hulk contra o Thor, né, Thor bastante difícil, né, um personagem difícil de derrubar, mas se você tiver o campeão certo, tipo, um Hulk, acho que devido a força dele, né, o IP dele bom e tal, eu acho que dá para conseguir matar o Thor com facilidade, né. Você vê aí que eu dou várias sequências, ó, não dá chance para o Thor se mexer e tal, e vou só de E1, né, não precisa nem ir de E2 e tal, ou E2, né, bastaria um E2, mas com E1 também funciona. E a última partida pessoal foi contra um Wolverine, né, eu usei o Star-Lord, bem tranquilo a partida, embora ele seja um campeão, assim, geralmente difícil, eu acho difícil de derrubar, ele tem especiais muito bons e tal, ele causa um sangramento muito grande, e a regeneração dele nem se fala, né, mas... Na arena ele, pelo que eu percebo, ele tende a ser um pouco mais fácil, né, então, dei um E2 aí nele, já finalizei. No final das contas pessoal, é, acabei ficando com 3.9, eu acho que é o bastante, nessa arena aí do Soldado Invernal, e é isso. Se você gostou aí do vídeo, clique em gostei, se inscreva no canal aí pra ficar por dentro das novidades, um abraço aí a todos e falou!